Música Nós temos, na verdade, Paulo, um momento importante na economia do país que é uma crise efetiva, o início de um processo de recessão que já vinha, inclusive, sendo anunciado há algum tempo e que por medidas econômicas implementadas vinha sendo adiado até preventivas também e, de certa forma, em parte também maquiados alguns dados em que a população não tinha esse conhecimento mais aberto embora também sejamos coerentes em dizer que não vivemos a situação de caos que alguns segmentos, por interesses políticos, econômicos, ou seja, lá quais forem estão plantando aí na imprensa falada e escrita em televisão Pois nós estamos trabalhando com o fator de desemprego em torno de 7,5% e isso é colocado na imprensa, aquela que tem interesse em divulgar essa situação caótica como sendo a coisa mais absurda e alarmante do mundo Ora, nós temos que considerar o seguinte, dos países da América Latina o Brasil é um dos que tem a economia mais forte e está mantida a empregabilidade, ou melhor, a taxa de desemprego abaixo de 10% Nós temos que lembrar que há pouco tempo atrás, vou dizer em 15 anos nós tínhamos uma taxa de desemprego batendo em 18, 20% Dentro da reforma previdenciária incluiu-se esse fator previdenciário que nada mais é do que uma matemática, inclusive a forma matemática que eu estou olhando para ela não muito simples de se entender, mas que em palavras rápidas significa dizer o seguinte Quanto menor a idade do trabalhador, menor será o vencimento, ou melhor, o benefício de aposentadoria dele E esse fator previdenciário leva em conta a idade do trabalhador leva em conta a expectativa de vida do trabalhador que são dados coletados pelo IBGE e divulgados periódicamente e também o tempo de contribuição porque a partir da reforma previdenciária de 1998, se não me engano não existe mais a chamada aposentadoria por tempo proporcional não existe mais a aposentadoria onde se conta o tempo de serviço na verdade você tem a aposentadoria por tempo de contribuição que é 35 anos para homem e 30 anos para mulheres com um fator de redução de 25 anos para mulheres e 30 anos para homem em algumas atividades especiais, citando aí, por exemplo, o professor de ensino de educação básica e ensino médio não existe mais o professor de ensino de educação básica